E o doutor Tiago Henrique Costa está aqui do meu lado, cirurgião plástico, que é o desejo, eu acho, de muita gente, né, de dar uma ajeitadinha no rosto, no corpo. E é muito gostoso a gente poder ter esse momento com cirurgião plástico. Eu amo, porque eu tenho tantas dúvidas sempre, as dúvidas que eu tenho geralmente são dúvidas das mulheres também e dos homens. E hoje os homens estão se cuidando muito, né, isso é muito bom e as mulheres agradecem. Boa noite, doutor. Boa noite, Tamires, é um prazer estar aqui junto com vocês. Você foi convidado para uma palestra hoje? Isso, eu tive a grata satisfação de ser convidado para contar um pouquinho sobre como a cirurgia plástica tem papel na história do tratamento, prevenção do câncer de mama, e o papel que a mulher traz também, trouxe durante toda a história no tratamento, na prevenção, na reconstrução mamária e como isso liga com o empreendedorismo, que hoje em dia, nesse momento específico, está sendo uma busca muito grande das mulheres, tanto para se sentirem melhor, quanto para poder cada vez mais empreenderem, seja na vida pessoal, seja nos negócios. Doutor, já que você tocou nesse assunto, que é um assunto também bastante pertinente, mulher, silicone e câncer? Ótima pergunta. O silicone, ele vem desde a década de 60. O silicone, ele foi inventado como um dos primeiros, com um objetivo estético inicialmente, mas trouxe uma revolução na reconstrução mamária, fazendo com que a reconstrução, que antes era penosa, difícil, com muitas complicações, passasse a ser algo fácil e disponível para qualquer mulher. Então, o silicone, ele tem um papel de auxílio no tratamento, hoje. O silicone não é um vilão, muito pelo contrário. O silicone, ele traz... Interfere. Não, muito pelo contrário. Hoje temos várias pesquisas já demonstrando que ele é extremamente seguro na reconstrução mamária, não aumenta risco de câncer de mama, do adenocarcinoma mamário, e é uma forma fácil e disponível de reconstrução. Porque você tem, de um lado, a reconstrução com o seu próprio tecido, com o músculo das costas, músculo de abdômen, que você só tem um, e o silicone, que você tem disponível em qualquer momento, em qualquer lugar. E falando em silicone, muitas mulheres estão tirando silicone para ter o seu peito normal. O que você acha disso, doutor? Há uma certa meia-verdade nisso. No consultório, eu sempre costumo dizer. Essa semana, por exemplo, eu operei sete dias. Os sete dias, nós incluímos sete silicone. Sete mulheres buscaram a inclusão de silicone. E uma única mulher, que já tinha silicone, pediu para remover. Nesses casos, a maioria das vezes, foram mulheres que colocaram silicone na juventude, tiveram aproveitamento do silicone, tiveram um bom resultado, e agora já estão em outro momento da vida, com prole constituída, na casa dos seus 50, 60 anos, e querem uma mama mais natural. Nesse caso, é a melhor indicação da remoção do silicone. Uma pequena parcela dos pacientes, em torno de menos de 1%, vão ter complicações rápidas do silicone, e daí vão precisar tirar o silicone. Mas a maioria absoluta dos pacientes não vão precisar tirar esse silicone e vivem muito bem. Então, há sim mulheres que preferem uma mama natural. Mas ainda assim, a maior busca que a gente tem hoje é o silicone. O silicone é hoje a segunda cirurgia mais realizada plástica. Mas eu estou pensando que, provavelmente, ela vai empatar com a lipoaspiração, que é a cirurgia mais realizada. Ótimo. Doutor, tem muitas mulheres que, como você falou, do peito natural. Agora, para ter um peito natural, só se no caso ela tiver um peito grande, né? Porque se o peito for pequeno, e ela querer tirar também a flacidez, o peito fica bem pequenininho. E muitas mulheres não gostam do peito pequenininho, né? Daí quase que se obriga a colocar uma prótese. É, hoje em dia, a melhor saída, mais simples, mais rápida, mais fácil, para aumento da mama é, com certeza, o uso da prótese de silicone. Mas existem, sim, outras opções, tá? O enxerto de gordura, da própria gordura do corpo da paciente, de áreas como abdômen, costas, pernas, é possível enxertar essa gordura na mama e ter um certo aumento mamário. Pacientes que têm uma flacidez muito grande, podemos usar técnicas de auto-aumento mamário, utilizando o tecido da mama para preencher o colo mamário, dando um certo volume. Claro que não é um volume tão grande quanto o silicone, e nem um colo tão marcado quanto o silicone traz. Mas é uma boa saída para essas mulheres que não desejam usar o silicone, ou que querem um esplante, a remoção do silicone. Como é que é um assunto aí que a Carlinha, a nossa presidente, estava falando, é sutiã interno. Daí fiquei pensando, eu falei assim, puxa vida, eu nunca vi isso na minha vida. O que é sutiã interno? Claro que sutiã no peito é normal. Agora, o que é o tal do sutiã interno? Tamires, não é um sutiã de verdade. É uma técnica que já vem evoluindo há muitos anos. Ela vem desde os anos 2000, ganhando espaço na cirurgia plástica. Utilizando um sling, uma fita da musculatura do peitoral, que já existe na região da mama, nós projetamos essa prótese, levantamos essa musculatura para que ela fique do lado do peito, segurando essa prótese mais para o meio, marcando mais esse colo, dando um aspecto estético muito mais agradável e às vezes mais duradouro para o colo mamário. E essa técnica evoluiu tanto que hoje é possível ser realizada com ou sem o uso do silicone. É sério? E dá uma sustentabilidade ali? Sustenta bem o peito? Ele ajuda. Claro que sozinho não faz milagres. Não é uma técnica melhor que as técnicas antigas. É uma opção. Para uma mulher que quer uma mama com formato bonito e com colo bonito, ela pode ajudar. Claro que a remoção do excesso de pele, tratamentos para flacidez de pele e a escolha de um tamanho de mama adequado para o tórax é o essencial. E é verdade. Lift. O famoso lift. O que o senhor acha? O senhor recomenda o lift, por exemplo, para as mulheres? Flacidez. Porque geralmente, muitas situações, você cuida do rosto, esquece do pescoço. E é um conjunto que tem que ser cuidado, né? O que você tem para falar sobre isso? Porque sempre fala que é uma birra minha, né? Então, é o pescoço. Papadinha. Eu acho que sempre a cirurgia, ela deve ser o último recurso que você tem. É engraçado até eu falar isso, porque eu sou cirurgião. Eu vivo disso. Eu não faço botox, não faço preenchimento. Você é um médico sincero. É, mas porque a paciente tem que se sentir bem. E eu acho que a maioria das mulheres vão ter o melhor resultado inicialmente na vida com prevenção. O uso de protetor solar, manter o peso, evitar tabagismo, boa alimentação. E alguns procedimentos que a gente chama de ancilares, né? Como botox, preenchimento, vão trazer um bom resultado. Mas chega um certo momento que algumas áreas do corpo, principalmente da região facial, envelhecem muito. Principalmente o desenho do pescoço. Então, para mulheres que têm uma flacidez cervical exagerada, muito essa gordurinha que cai aqui, que o americano chama da região do bulldog, e dessa queda, a ausência do preenchimento malar, o lifting facial torna-se a cirurgia de escolha. O melhor tratamento. E a duradoura? O lifting, ele traz você para alguns anos antes. Só que você continua envelhecendo. Tomara que até 100 anos. Então, aquela pessoa que às vezes tinha um rosto de 70 anos, com 60 de idade cronológica, ela vai voltar a seus 60, talvez 55, mas a partir daquele momento ela precisa se cuidar. Porque o envelhecimento continua. Então, não existe máquina do tempo. E nem cirurgia plástica polaroid, que eu bato uma foto sua e você vai sair com aquela foto na frente do seu rosto. Gente, ó, o meu WhatsApp do trabalho, ali, está no rodapé do vídeo. Pode ligar. Liguem e deixem muitas perguntas. Que ele se obriga a ir lá no programa, então, a responder todas. Porque eu tenho muitas outras perguntas para fazer. Eu até notei umas coisas aqui, mas eu nem vou fazer. É o que eu tinha dúvidas e eu perguntei. Então, mande perguntas e eu levo ele para o programa. Eu já tinha entrevistado ele uns anos atrás, assim que ele chegou aqui na cidade. E ele é a sobrinha da doutora Tânia Persi, né? E o doutor Ricardo, infectologista, que são meus amigos, meus amigos particulares. Então, ele é uma pessoa muito querida, é um ótimo cirurgião. Eu só vejo elogios. Por isso que eu estou entrevistando ele e por isso que eu preciso levar para o nosso programa. Será um prazer. Vamos arrumar um tempinho, sim, com certeza. Obrigado pela oportunidade de falar sobre um assunto tão gostoso de falar. Eu adoro. Que é a cirurgia plástica, né? Muito obrigada. Obrigado, querida. Obrigado. Obrigado. Um abraço para todo mundo. Eu já estou aqui com o doutor Danilo Bravo. Ele é cirurgião. Ele cuida da beleza, gente. E ele viaja muito. Eu só vejo ele assim, né? De... Vai para uma capital, volta para o município e assim. Vai mostrando o que ele está fazendo, de bom e de melhor, o que ele sabe. É só olhando para ele, a gente sabe que ele trabalha muito bem. Porque ele é muito bonito, né? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, meu amor. Tudo ótimo e você? Como você está? Eu estou bem. Doutor Danilo, nós estamos aqui no momento rosa, né? Empreendedorismo rosa. E você foi convidado para uma palestra. O que você vai falar no dia de hoje? Então, eu fiquei muito feliz com esse convite, né? Do pessoal da CIL, das mulheres aqui da CIL. E hoje eu vou falar um pouquinho para elas sobre autoestima. A importância da autoestima para a mulher, principalmente hoje, né? Esse mês que é o Outubro Rosa, que a mulher fica em evidência. Eu vou falar o quanto é importante a mulher se cuidar, ela se preservar, para ela se empoderar e se sentir cada vez melhor, mais bonita. E tudo flui melhor depois disso. Hoje no teu consultório, ele tem uma clínica linda, um consultório lindo, lindo, lindo. Quando a gente chega lá, a gente tem vontade de fazer tudo. É tudo muito bonito. Hoje, as pessoas, tanto as mulheres quanto os homens, porque os homens também hoje, estão procurando muito o tratamento estético. Eles estão mais vaidosos, mais cuidadosos. Hoje eles te procuram mais na que sentido? A gente percebe que o aumento pelos homens no consultório está crescendo cada ano mais. A gente está em torno, hoje em dia, de 20% de homem e mulheres 80%. Era na casa dos 5% antigamente. E eles procuram muito para poder realizar capilar, que é uma queixa muito frequente dos homens. E o botox é uma das coisas que a gente mais realiza no consultório médico para os homens, público masculino. Sempre que eu converso com você, eu presto muita atenção na sua testa e também no seu cabelo. Mas é sério mesmo, gente. Se você estiver pertinho dele, na frente dele, vocês vão observar isso. Você tem muito cabelo. E ele tem uma testa... Aliás, toda a pele dele, mas a testa dele é testa de bebê. A gente cuida, né? Eu cuido desde os meus 23 anos, quando eu comecei a me cuidar, a fazer meu primeiro botox. Foi com 23 anos. E também faz aplicação, porque eu tenho uma história familiar de queda de cabelo. Meu pai é um pouquinho mais carequinha do que eu. Então eu já faço desde cedo para não chegar a ser como ele é. Quem que é o seu pai mora aqui? É, o Joaquim Del Véu. Abraço, Joaquim, meu amigo. Bom, qual o recado que você deixaria aí para o pessoal de casa, para os homens e as mulheres que gostam, de procedimentos estéticos, que estão pensando em fazer algo agora? Já estamos aí, chegando ao final do ano. Porque geralmente querem começar o ano tudo bonito, né? Querem ir para a praia, toda bonitona. Final do ano é a época que as pessoas mais procuram procedimentos, né? A gente sabe que novembro e dezembro são os meses mais de pico para a gente. Então eu peço o seguinte, você que quer fazer algum procedimento estético, preze muito pela segurança. Escolha um bom profissional. Isso vai impactar muito para você não ficar depois frustrado. Então essa é a minha dica. Procure um bom profissional. Como é que está a agenda? Muito cheia, graças a Deus. Deus me abençoa muito nesse sentido. Mas tem ainda umas vaguinhas lá para quem precisar? Sim, sim. Ainda temos algumas vaguinhas agora no mês de outubro e novembro. Dezembro ainda já terminou. Já. Que Jesus abençoe. Muito obrigada por este momento, tá? Um dia nós levamos ele para o programa. Daí a gente pode falar mais. Muito obrigada. Obrigado, viu? Beijo para vocês. Eu já estou com a Samara Costa. E ela tem uma clínica de estética. E ela deu um depoimento esta noite aqui no nosso centro de eventos. Nesse momento rosa. E que emocionou muitas mulheres. Então ela vai contar um pouquinho o que aconteceu com ela. E quando que ela descobriu o câncer de mama. Boa noite, Samara. Tudo bom? Tudo bem. Eu descobri o câncer no final do ano de 2019. Eu tinha na época 23 anos, né? E eu descobri com o autoexame. Eu estava tomando banho. Sempre tive o costume de fazer o autoexame. E eu senti um nódulo. Pelo fato de eu fazer o autoexame constantemente. Então eu senti algo diferente no meu corpo. E aí a gente, junto com a minha mãe. A gente resolveu procurar um médico. E esse e-mail que eu descobri. Foi mais ou menos nessa época agora de outubro. Como estava muito falado do outubro rosa também, né? Então a gente procurou um médico. E realizamos o ultrassom. Em seguida a biópsia. E aí no início, no final de novembro. A gente constatou que realmente era um câncer de mama. Eu fiz todo o meu tratamento aqui na OPECAM. Foi assim, um tratamento intenso. Eu passei por quimioterapia. Passei por radioterapia. Mas por ter descoberto o câncer inicial. Eu não precisei fazer retirada da mama. Eu fiz apenas retirada do nódulo. Então eu preciso de cura. Por isso que hoje eu estou aqui já. Feliz da vida. Porque terminei meu tratamento. Um ano de cura já. Então eu sempre gosto de enfatizar. Mulheres se toquem. Se conheçam. Porque é muito importante. E o cabelo, Samara? Meu cabelo ele caiu. Eu fiquei careca. Literalmente sem nenhum fiozinho de cabelo. E esse foi um momento muito difícil para mim. Por eu ter uma clínica de estética. Trabalhar com essa parte de cabelo também. Foi algo assim que me afetou muito. Mas a partir disso eu consegui criar um projeto. Que foi o Rapunzel Solidária. Para poder arrecadar cabelos. Para mulheres que também passam por esse tratamento. A UPCAM tem esse projeto de fazer perucas. E então eu decidi que eu não ia usar as perucas. Eu ia usar lenço, turbante. Mas que de alguma forma eu poderia sim ajudar outras mulheres. Então eu fiz esse projeto. Arrecadei muitos cabelos. E até hoje eu ainda continuo com esse projeto. Se toquem, se conheçam, se cuidem. Não deixem de fazer seus exames regularmente. Porque como eu já disse. Quanto antes você for diagnosticada. Maiores vão ser as suas chances de cura. Então é muito importante. Que a gente tire um tempinho aí do nosso dia. E que a gente faça esse autoexame e se conheça. Vamos deixar o endereço da tua clínica de estética? A minha clínica ela fica localizada na Avenida Pucarana. 5065 em frente ao Mercado Planalto da Anchieta. Que Jesus abençoe grandemente. E que você seja muito feliz. E que agora só saúde e alegria. Isso aí. Vida que segue. E sempre se cuidando. Bom, nós já entrevistamos umas 3, 4 pessoas. Mas para encerrar aqui o nosso bate-papo. Nosso encontro aqui no Centro de Eventos Caioá. Eu tenho que entrevistar a nossa psicóloga da noite. Que ela arrasou. Gente, sério. Ela agradou o público feminino de um jeito. Porque ela falou a linguagem das mulheres. É isso que as mulheres querem ouvir. E hoje eu estou com a nossa psicóloga, Patrícia Fabi Tridico. Ela falou que eu já entrevistei ela há tempos atrás. Mas eu não lembro. Também 15 anos de programa já, né? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Estou bem. Muito obrigada. Que bom estar aqui. Eu também não estou lembrando. Porque já faz tempo mesmo na minha memória. Mas que bom estar aqui com você. Eu prometo levar no estúdio. Porque vai ser muito bom. Você hoje... É difícil, às vezes, um profissional falar a linguagem do povo. E, principalmente, das mulheres. E como que você consegue juntar tanta situação e as mulheres se encontram na tua fala? Ah, eu fico muito lisonjeada de escutar isso, né? Eu acredito, assim, que a profissão me escolheu. E daí dá muito certo. É muito importante a gente fazer. Eu sempre que faço algo, Tamires, eu coloco a palavra excelência na frente. Então, eu entrego meu coração, eu entrego minha alma. E a psicologia me proporciona isso, né? Porque quando eu olho pra você, quando eu escuto você, eu conheço o ser humano. É o meu dever. Eu preciso saber o que você precisa escutar, né? Então, eu não sou adivinha, mas eu preciso perceber isso. Então, acaba dando certo. Que bom que deu certo. Fiquei feliz de saber que deu certo. Você diz que foi bem gordinha. Eu também já. Já pesei 110. Eu não sei quanto que você pesou. Só que você usa de humor em cima do que você era, da gordinha. Fala um pouquinho a respeito do assunto. Isso é muita psicoterapia, né? Então, mas embora... Sempre foi o meu jeito. Eu acredito que a história de vida também nos leva assim, né? Que jeito que você enfrenta as suas dificuldades. Então, o peso realmente... Eu pesei quase isso. Pesei quase 100 quilos. E aí, quando vi que não tava mais bem, que não tava nem de saúde bem, né? E nem emocionalmente. Aí, cabe a nós transformar o que impacta em impulso. E daí, vai pra frente. Vai em busca de fazer aquilo que vai te deixar melhor, né, Tamires? Foi uma transição aí tem dois anos. Eu tô aprendendo a ser magra, né? Mas, perdi os quilos e tento manter a essência, que é o mais importante, não é verdade? E você brinca um pouquinho com a tua altura. Quando você era bem gordinha e com a tua altura. Quanto você tem de altura? Um metro e meio. Mas eu falei, um metro e meio de pura mulher, Tamires. Então, por favor, né? Então, vamos valorizar isso um metro e meio. A minha filha sempre falava, por favor, não esqueça aquele meio centímetro, hein? É isso. Ah, é mesmo. Exatamente, é muito importante. Tem que falar completo. É um metro e meio, mas tem mais dois centímetros ainda aí pra acrescentar, né? Hoje, você falando aqui pras mulheres, que nós estamos no momento rosa, você falou numa linguagem das mulheres. Da mulher que fica em casa, da mulher que trabalha fora, da mulher que faz tudo. E chega o final do dia, ela não tem muito ânimo, muito tempo, assim, pro marido. E que é uma verdade. É, exatamente. E aí, contudo, todos os afazeres deixam essa sexualidade, essa feminilidade esquecida. Isso traz transtornos pra família, mas não é só pro marido, né? Traz transtornos pessoais. É que a gente não para nem pra analisar a falta que faz. Ter momentos prazerosos, ter momentos de viver a intimidade com o marido, esquece isso, né? Com o marido, com o parceiro, enfim. Então, e é um assunto delicado. Falar de sexualidade, a gente não pode nem falar, né, Tamir? Como se não pudéssemos gostar e aderir. Infelizmente. Então, a gente precisa voltar a atenção pra alguns assuntos bem importantes pra gente, mulher. Porque, afinal, temos um corpo, temos uma feminilidade e uma sexualidade que não pode ser esquecida. Não é verdade? É verdade. Eu sempre ouço assim. Você quer ter um momento especial com a sua esposa ou com o seu esposo? Comece pela manhã. Mandando flores ou bilhetinhos e preparando o momento da noite. Você acha isso correto? Concordo. Então, a minha vida de sexualidade, a minha vida de intimidade com o meu parceiro, começa a hora que a gente acorda. E a hora que dorme também, que não dá pra dormir de qualquer jeito, com qualquer roupa, né? Mas, cada um dentro da sua maneira, uns mandando o bilhetinho. Vamos dizer que a preliminar vai muito mais além do que aquilo que acontece entre quatro paredes. Quando a gente manda um bilhete, o WhatsApp tá tão facilitado agora, né? Manda uma mensaginha, dá um beijinho diferente, dá um abraço diferente. Tudo isso é preliminar. Então, pode começar a hora que acorda. É melhor que comece. Aí, à noite, as coisas acontecem. Muito melhor também, né? Você fez uma pergunta no auditório pras mulheres. Quem que gosta de fazer amor cedo? Vamos falar assim, fazer amor, né? Quem que gosta de fazer amor cedo? Poucas mulheres, né? Poucas. E, como eu disse, nós não aprendemos a gostar e nem poder falar desse assunto. Então, existe, por mais que modernizou, quanto tabu que tem, né? Na verdade, eu fico pensando se elas não gostam ou se elas nunca pararam pra pensar nisso. Não é verdade? Será que eu gosto? Nunca tentou? Quando fez, foi num comprometimento pra cumprir uma obrigação. Então, tem muita coisa pra ressignificar. Não é verdade? Claro que sim. Gente, é uma gostosura conversar com ela. É muito gostoso estar perto dela. Ela é lindíssima. Mas, se ficaram com vontade de saber mais coisas, se ficaram, né? Eu vou levar ela pro estúdio, dentro de poucos dias. E nós vamos falar mais. Sobre mais coisas. E eu tenho certeza, mulheres, que vocês vão gostar. Até os homens também. Porque o doutor Tiago, cirurgião plástica, tava dando risada dela ali, ela falando e ele se divertindo com o que ela falava. Mas é isso, é isso que a gente quer. É falar sério, mas com humor. Aonde que fica a tua clínica? Centro de atendimento psicológico. Pra facilitar, atrás do Hospital dos Olhos, ali perto do C.M.I.U. O nome da rua é um pouquinho difícil, mas assim é fácil de encontrar. Ou no meu Instagram, que lá vai ter informações da clínica. Pathy, Fabi, Psico. Tudo com I. Vocês vão me encontrar ali. Pathy, Fabi, Psico. Uma oportunidade de me encontrar e achar a clínica se quiser também, né? Verdade. Se quiser, ela atende casais, viu? Isso que é o importante dela. Ah, inclusive casais homoafetivos. Casais homoafetivos. Então, casais de namorados, casais casados, casais homoafetivos. Independente se mulher ou homens. Então, claro, são casais. E é uma honra pra mim poder acolhê-los, acolher a história de cada um ali. Mas atendo o individual, todas as histórias também. Ai, que gostinho de quero mais, né? Que nem bis. Que Jesus abençoe grandemente. Parabéns pela tua palestra no dia de hoje. Eu achei, assim, super importante. Aquela coisa, assim, etiqueta, sabe? Sério, aquela coisa, ela atada. Não. Ela fala tudo o que pensa. E é isso que se torna bem interessante e bem gostoso. Nós demos muitas risadas. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Muito obrigada. E a você também. Muito obrigada. Até no estúdio. Opa, pode contar comigo. Já estamos juntas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.